E aí galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Kicks and Coffees E hoje tem mais uma aí pros Caixa Heads Colaboração especialíssima Lecoque Sportif Uma que aqui não é muito famosa aí no mercado Mas que eu acho sensacional Então é um modelo que saiu ano passado Então roda a vinheta e vamos pro review Bom, como eu disse, esse tinto aqui é um Lecoque Sportif Pra quem não lembra, aí lá nos anos 90, se eu não me engano Eles vendiam no Brasil Eu lembro que rolou meio que uma modinha aí nos anos 90 do Lecoque Sportif Mas nunca mais ouvi falar, eu não sei Eu acho que realmente não vende mais no Brasil Mas é uma marca bem grande, uma marca bem antiga, francesa, né? Lecoque E esse modelo aqui é o modelo R800 Que é uma colaboração entre a Lecoque Sportif A Phil A 24 Quilates E o DJ Rafik Então uma colaboração quádrupla Então tem aí, aqui atrás da caixa, ó Paris pela Lecoque Sportif Bangkok pela 24 Quilates Barcelona pelo DJ Rafik E Dusseldorf pela A Phil Que é uma loja de tênis que fica lá em Dusseldorf, né? A primeira loja em lá E eles têm as colaborações mais incríveis Eu realmente gosto muito das colaborações da A Phil Infelizmente eu só consegui essa aqui por enquanto Mas tô em busca principalmente do Asics com a Phil O COI, né? Que é um dos meus... Esse é meu grail Claro, não é um grail inatingível Mas é um tênis que é bem caro A última vez que eu vi Ele tava rolando em torno dos 900 euros Então é um tênis bem caro de conseguir Pelo menos que eu não consigo algum usar Em algum lugar Então vamos ver Eu tô na busca Se alguém souber de algum Me avise Mas é um tênis bem difícil de conseguir Lançou no Brasil Infelizmente não Tive a mínima chance Eu lançou só em São Paulo Só quem era de São Paulo que conseguiu Eu sei que tem alguns pares aí no Brasil Então vamos lá Vamos começar pela caixa E aí tem aqui Desse lado tem o símbolo da Lecox Sportif E aí tem aqui esse símbolo Que é o símbolo da... Que eles chamam da Crane Network, né? Então é a rede de Crane Crane é tipo o Gindast Que é composta da Phil Da 24 quilates E do DJ Raphic E aí é todo ao redor dele Ele segue esse padrão de duas cores Aqui tem o símbolo da Lecox No lado vermelho E do outro lado cinza Aí aqui desse outro lado tem A Phil e Raphic Desse outro lado aqui Tem só a Tag e a Lecox, né? E aí aqui Desse outro lado Lecox Sportif E 24 quilates E aí atrás Como eu já mostrei Tem aí Paris, Bangkok Barcelona Düsseldorf Tem o símbolo do Raphic Da Phil Da 24 quilates E da Lecox Sportif Então esse aí É uma caixa Sério, a caixa é muito, muito, muito legal Mas tem uma surpresa Porque quando abre Olha aí, ó Opa, tá caindo aqui Quando abre O tênis vem com Isso aqui Que eu achei muito, muito legal Tipo, em cima do tênis Vem isso aqui Que é É tipo um sintetizador É tipo um A drum machine Eu acho E é Pra homenagear aí O DJ Raphic E as festas Da Da Crane Network Eu lembro que eu vi aí A Crane Network Eles fazem algumas festas Com Com DJs Aqui da Europa E aí Deixa eu botar isso aqui De lado da caixa E aí vem aí, ó Isso aqui que meta Tipo um Sintetizador Um drum machine E aí tem aqui Lecox Sportif Cranetwork 2019 Blá, blá, blá Do Seudor Tem um monte de coisa aqui Daí tem os botões normais De play, step Browse, blá, blá, blá E aí tem aqui em cima Os símbolos do Raphic A Phil 24 km De Sina Que é o Sportif E algumas outras funções Aí Quantitize E quantimais Tipo Isso aqui é pra quem É DJ Que conhece Que produz música Pra poder explicar melhor O que é isso Então se alguém é DJ E mancha do que é isso aqui Qual é o modelo Que estão tentando Homenagear com Esse desenho aqui Deixa um comentário aí embaixo Que eu achei muito, muito, muito legal É diferente Quando tu abre o tênis E tem uma coisa diferente Tu não tá esperando Eu não sabia que tinha isso aqui Quando eu comprei o tênis Esse tênis é uma coloração de 2019 Então faz um tempo que saiu já E eu não tinha feito vídeo ainda Então resolvi pegar ele aqui E fazer o vídeo E mostrar pra vocês Então Cartãozinho Cobrindo a caixa Eu vou tirar os tênis aqui E vou mostrar o resto das coisas que vem Ele vem com a tagzinha aqui Da Lecox Deixa eu ver se dá pra focar aqui Aí ó Que ele foi feito na França, né E aí atrás tem o símbolo da Lecox Que não dá pra ver É meio que dá Um brilhoso em branco Mas tem aqui Consue et Vamos ver se alguém Se alguém fala francês Me corrija aí Consue et assembler en France Então Pelo que eu Pude traduzir aqui na minha cabeça É construído E montado Na França Então um tênis Feito na França, né Tá na fábrica da Lecox Ele vem também com Um par de cadastro extra Na verdade ele veio com esse cadastro preto Eu troquei pelo branco Porque eu gosto mais de tênis Com cadastro branco Ele vem também com dois Lace locks aqui Deixa eu abrir esse negócio Ele na verdade vem com dois Lace locks diferentes E eu troquei também Mas o cadarço é bem legal Então o cadarço também Aqui tem 24 quilates de um lado Aí Lecox Lecox Sportif do outro As ponteiras também são Diferentes Elas são bege E aí o outro lado tem também aqui Lecox Sportif de um lado E do outro Aí já 24 quilates Também As ponteirinhas bege Esse é um cadastro preto E ele vem com dois Lace locks Dois pares de Lace locks na verdade Um verde com o logo da 24 quilates E um vermelho Com o logo da Phil Eu em vez de usar os dois De uma cor Eu só Misturei Ele vem também com A tradicional seda E como eu disse Ele vem com cadarço preto E eu troquei pro branco Que eu prefiro Tênis com cadarço branco Então tá aí Esse aqui são os caras Esse aqui é o Lecox Sportif R800 A colaboração com a Phil Com o DJ Haffik E com a 24 quilates E olha A qualidade dos materiais de tênis É incrível Sério É por isso que eu gosto muito Desses tênis mais retrô E dessas marcas mais desconhecidas Porque os materiais que eles usam São muito melhores Do que esses tênis Tipo da Nike Da Adidas Que eles lançam por aí E principalmente colaborações Colaborações eles levam Num nível incrível Incrível, incrível mesmo Os materiais A qualidade dos materiais que eles usam É muito, muito boa Como eu disse Eu troquei os cadarços Ele vem com o cadarço preto E esse aqui já é um pouco diferente Eu já vou mostrar Começar pelos cadarços Porque eu acho muito legal E esse aqui também De um lado tem Lecox Sportif Como eu disse Só que do outro lado tem Crane Network Eu não vou desmontar aqui Porque deu uma trabalheira Pra deixar esse nó E esse cadarço certinho Do tamanho que era Tive que usar de novo O tutorial de como encurtar os cadarços Sem cortar Tá aqui em cima O link E aí também Aí o logo da Afil Nesse cara aqui E aí nesse aqui Eu usei o logo da 24 quilates E eu achei muito legal Que ele tem uma ponteira verde Né Esse verde água E a outra ponteira vermelha E aí Por isso eu optei Por esse cadarço branco Eu achei muito, muito legal Deu um acabamento muito bacana Pro tênis Acho que fica melhor Com o cadarço branco Do que com o cadarço preto E os materiais dele Ele é todo de couro Né Aí é couro Um couro muito, muito, muito Macio Aqui tem dois tipos Né Tem um couro normal Liso Mas texturizado aqui E aí um couro perfurado Aqui onde tem o logo Tem o logo da Lecox também Em couro Num triângulo Ele é prensado, né É embosta que eles chamam A língua também é uma língua de couro Por dentro aqui É um couro muito, muito, muito macio Sério A qualidade como eu disse É incrível Esse tênis aqui Só pegando na mão pra ver E aí aqui atrás Ele tem Nobook Um painel de Nobook beige Com o logo da Phil SPA E aí logo embaixo Tem um painel vermelho Aqui nessa parte Tem camurça cinza Né Nesses dois painéis São três tons de cinza diferentes Eu achei que ficou muito bacana Esse degradê E aí começa com um cinza claro Passa pra um cinza um pouco mais escuro E aí aqui o toe box É um cinza bem mais escuro Com uma camurça perfurada Aqui em cima No toe box mesmo E aí aqui Nas laterais É sólido E aí por dentro também Ele tem ainda esse toque De camurça vermelha aqui Nessa parte Em vez de cinza E aí também segue O mesmo padrão do outro lado Com couro perfurado Com couro liso E com o símbolo da Lecox aqui Em couro também Ele tem nos olhares aqui em cima Um olhau é vermelho De um lado Do outro lado É verde água Então combina com os cadarços Eu achei muito legal Ele tem a centrisola Do R800 E aí tem no cantinho aqui Düsseldorf DUS BCN de Barcelona PKK de Bangkok E PRS de Paris Tem aí o tradicional Triangulozinho Dos amortecimentos Da sola do R800 Eles vêm com esse corte aqui Que dá pra ver O EVA Que fica no meio da sola Que é o amortecedor É um tênis que Não tem muita tecnologia O R800 é um modelo Bem mais antigo também Lá dos anos 90 Se eu não me engano E a centrisola É a centrisola igual em todos E essa aqui tem alguns detalhes diferentes Tem esses detalhes em azul água E aí aqui do outro lado Tem o detalhe em vermelho Então segue aqui o painel De camurça Com esse desenho E aí uma sola preta Com alguns detalhes Em verde água E bege ali na frente Pra finalizar O tênis inteiro E aí ele tem também Deixa eu dar uma puxinha E ele tem Neste pé aqui Que tem o afio O calcanhar Ele tem na palmilha Aqui 24 quilates E o símbolo Da Crane Network Então ele tem aqui a palmilha Nessa É um ortolite Então é bom É bem boa a palmilha Mas eu vou falar um pouco Do conforto depois Quando eu tiver As minhas constelações finais E aí no outro pé É o contrário Ele tem aqui atrás O símbolo da 24 quilates E aí na palmilha O símbolo da Afil E o outro lado Do logo da Crane Network Então tem as duas palmilhas Que se juntar aqui Tem a fio E 24 quilates E o símbolo da Crane Network Juntando as duas Muito, muito legal Então é isso Vamos botar ele no pé Vamos fazer um afite E depois eu dou minhas Conselhações finais Sobre esse modelo aqui Valeu E aí Ah oui, hein Rechanter Dancer Garçon Ah oui, hein É sério É sério É sério Bom, como deu pra ver Aí no onfit É um tênis que fica Muito bonito no pé Ele é um tênis casual Mas ele é mais elegante Eu acho que pelos materiais Pela construção dele Eu acho que dá um ar De mais de luxo E nossa Eu acho tênis Muito, muito, muito Bem feito Os materiais dele São incríveis O controle de qualidade É bem bom também Não tem sobra de cola Não tem nada É um tênis realmente Muito, muito bem feito Esse material Da parte de dentro aqui É um couro Nossa É um couro muito, muito Muito macio Muito macio mesmo É sensacional É um nível de acabamento Que não se vê Normalmente A Lecoque Eles são conhecidos Por fazer uns tênis Com acabamento muito bons A menos essas colaborações E eu quero ver Se eu consigo mais Alguns modelos Eu gosto bastante Como eu sempre digo Eu gosto bastante De retro runners E esse tênis aqui É um baita exemplo De um retro runner Muito, muito, muito Bem feito Na questão de tamanho Esse aqui É um tamanho 10 americano É 43 Europa Então ele é meio tamanho a mais Do que eu geralmente Uso nos meus outros tênis Essa colaboração Não veio em meio tamanho Então eu só tinha O 9 ou 10 Eu conversei com um amigo meu Com o Demotions Que tem a loja Já falei várias vezes dele E ele tem mais experiência E ele me falou Que esse aqui É bom ir do tamanho 10 Que é o equivalente Ao 9,5 Que eu geralmente uso E deu certo Ele fica perfeito No meu pé Não sobra nada Então minha recomendação É ir um meio tamanho a mais Se desse tiver Se alguém estiver Olhando um desses R800 Eu sei que a Lecoq Tem um outro modelo Que é o R1000 Tem algumas colaborações Muito legais também Ele é um modelo acima Desse aqui Pelo que eu li por aí Eu nunca peguei um na mão Nunca vi nenhum Mas pelo que eu sei É um modelo acima Parece que ele é um pouco Mais confortável Parece que ele é ainda Melhor construído Do que esse aqui Então vamos ver se algum dia Eu consigo pegar uma colaboração Do R1000 também Na questão de conforto É um tênis ok Razoável Confortável Não é uma tecnologia Muito moderna Ele tem EVA no meio Então não tem nada demais Mas é um tênis bom Dá pra usar tranquilamente É um tênis casual Não recomendo pra fazer esportes É um tênis de esporte Lá dos anos 80, 90 Dá pra tranquilamente Pra usar o dia inteiro E é um tênis que tu vai Gerenciar usar o dia inteiro Porque dá pra trabalhar Dá pra sair pra ir pra uma festa Dá pra fazer alguma outra coisa Que é muito bonito E combina com bastante coisa Ele é bem simples Bem sutil Então realmente dá pra usar bastante Então pessoal Espero que vocês tenham gostado Então pessoal Espero que vocês tenham gostado do review Se não deixou o like ainda Deixa o like aqui embaixo Não esquece Clica ali Se gosta de tênis Se inscreve no canal Que sempre tem conteúdo de tênis Segue lá no Instagram Arroba Kicks and Coffs O link tá aqui embaixo Tá aparecendo aqui na tela também Então segue lá Participa da nossa brincadeira De marcar o canal Quando tá tirando foto Com tênis e café Que é muito legal Eu acho muito bacana a interação Tem os grupos do WhatsApp Então os links também estão aqui embaixo Tem dois grupos já rodando Talvez eu precise fazer um terceiro Vamos ver Mas entra lá Que a galera tá sempre trocando informação Trocando link Trocando promoção É muito, muito bacana Eu gosto muito da interação do pessoal Nos grupos do WhatsApp É muito, muito legal Então participem lá também É isso aí Muito, muito obrigado E eu fui Enchantei Dancer Garçom